Trabalho desde os 14 anos de idade, posso me aposentar? Se você trabalhou desde criança, desde adolescente, quer somar esse tempo para se aposentar, eu vou explicar como fazer isso. E se você trabalhou na roça, como, conta aqui para a gente, a Maria José, nesta pergunta, na cidade e na roça, na roça e na cidade, vou pedir para você assistir esse vídeo até o fim, porque ele foi feito exatamente para você. Se você gosta desse tipo de conteúdo, vou pedir para você se inscrever aqui no nosso canal, curtir os nossos vídeos e ativar as notificações lá no sininho, assim você fica sabendo de tudo que acontece e que pode te ajudar na hora da aposentadoria. Eu sou Hilário Boc, um dos advogados do Boc Advogados Associados, e eu estou aqui hoje para contar para você um pouco sobre esse trabalho das pessoas que começaram mais cedo. Está pronto para receber esse conteúdo? Vamos lá? Então, bom, gente, olha, eu vou fazer esse conteúdo partindo da pergunta aqui da Maria José. A Maria José, ela diz, olha, eu tenho 52 anos e trabalho no sítio desde os 14 anos de idade. Quando me casei, fiquei 7 anos com registro na cidade, quer dizer, na roça e na cidade. Eu consigo me aposentar aos 55 anos? Olha, deu para perceber que a Maria José é uma das pessoas que acompanha aqui no nosso canal, porque ela está muito bem informada sobre os direitos dela. Aliás, se você quer ter a sua pergunta respondida aqui, utilize os comentários. Se quiser falar comigo, olha, tem o nosso WhatsApp aqui na descrição do vídeo. E tem um detalhe, eu quero falar para vocês aqui, aqui, nesse livro, a gente coloca as perguntas que as pessoas mandam para a gente de forma organizada. E esse livro você pode baixar gratuitamente aqui, olha, na descrição do vídeo, tá bom? Bom, então vamos lá. Vamos pegar a pergunta da Maria José e dividi-la em duas partes. Primeiro, ela diz que tem 55 anos de idade e trabalha desde os 14. Vou fazer um cálculo aqui rapidinho, para a gente poder chegar na conclusão. Olha, se a Maria José trabalha desde os 14 anos de idade e tem 52, olha esse cálculo lá, 52 anos de idade que a Maria José tem, menos os 14 anos que ela começou a trabalhar. Opa, errei aqui, vamos fazer de novo. 52 anos, é o que a Maria José diz que tem. Aí ela trabalhou desde os 14. Então, vou colocar menos 14, para saber que ela tem 38 anos de contribuição. Então, se ela começou com 14 e tem 52, e tira 14 e 52, a gente já percebe que ela tem 38 anos. Só que ela me disse que desses 38 anos, 7 ela trabalhou na cidade. Então, 38 menos 7, então nós temos 31 anos de trabalho na Roça. E ela tem a seguinte pergunta, consigo me aposentar aos 55 anos? Pois é, Maria José, aposentadoria, ela precisa só de 15 anos de contribuição. Se tiver tudo certinho na sua carteira, suas contribuições, a senhora tem 31 anos. Bom, então a senhora já superou os 15 necessários. Como é trabalhadora rural, desprezando o tempo de serviço urbano, a senhora teria aposentadoria com 55 anos, na aposentadoria por idade rural. Então, 33 anos, 355 anos, com 15 anos de contribuição, já dá para se aposentar. Se a senhora fosse utilizar o tempo urbano, a sua aposentadoria seria para 62, porque a aposentadoria por idade híbrida, quando se soma o tempo de contribuição rural mais o tempo de contribuição urbano, então ela é híbrida. Só que a aposentadoria híbrida é igual a aposentadoria por tempo de contribuição, por idade urbana, aposentadoria por idade urbana. Então, significa que a senhora teria aposentadoria só com 62. Como está com 52, a senhora esperaria 10 anos. Porém, na aposentadoria por idade rural, a senhora tem 55 anos. Mas eu vou aprofundar a sua pergunta, dona Maria José, e vou idealizar. Aliás, vou pensar aqui que, na roça, as pessoas que trabalham com 14 anos, não tem todo o tempo de serviço registrado, muita tem aquela informalidade do trabalho rural, às vezes a pessoa trabalha com a família em regime de economia familiar, e aí não tem a prova. Então, veja bem, estão somando 31 anos. Mas devem ter tido algum registro. Se não tiver, se não tiver, você pode fazer a prova, dona Maria José, fazendo a prova utilizando documentos. Por exemplo, a senhora diz que é casada. Então, veja bem, certidão de casamento, consta profissão, certidão de nascimento dos filhos, matrícula dos filhos na escola, as notas da produção agrícola, se for regime de economia familiar, a compra de defensivos agrícolas, enfim. E se tem alguém da sua família que trabalhou e aposentou com regime de economia familiar, a mulher, o homem, o cônjuge, o companheiro, os filhos, podem utilizar a prova de quem já se aposentou para servir também de prova para pedir a aposentadoria dela. Então, dá para utilizar o tempo de serviço de outra pessoa da família, do membro da família, para poder, então, computar o tempo que foi prestado na lavoura. Como a gente está vendo, existem bastante variáveis, né? Mas a pergunta inicial aqui da Maria José é que se ela consegue se aposentar com 55 anos com o tempo de roça que ela trabalhou. E a resposta é sim, se tiver 15 anos de contribuição na lavoura, consegue se aposentar. Está dada a resposta? Satisfeita? Bom, gente, se você também quiser ter a sua pergunta respondida aqui no nosso canal, é só você mandar os comentários aqui para a gente. Está aqui nos comentários, você pode escrever a sua dúvida. E se quiser falar comigo ou com a minha equipe, tem aqui o nosso WhatsApp na descrição do vídeo. É só entrar em contato com a gente. Agora, eu vou pedir para colocar aqui o nosso livro louco para aposentar. Por quê? Porque todas as perguntas que são feitas aqui, eu vejo a resposta estar no livro. Se não tiver, eu vou lá e atualizo o livro. Então, esse livro é atualizável. Então, você pode baixar o seu gratuitamente aqui na descrição do vídeo e degustar todas as informações que a gente coloca e que tem propósito na vida do trabalhador. Agora, detalhe. No segundo semestre, esse livro vai ficar físico. Vai ter ele tanto no e-book como ele físico. E mesmo ele sendo um livro escrito no papel, ele vai ser atualizável. Mas como assim, Lário? Um livro no papel atualizável? Porque a gente tem os QR Codes nas páginas importantes do livro. E aí, então, você pode assistir os vídeos de atualização que a gente vai disponibilizar para você. Basta você adquirir o livro no segundo semestre. Mas se você quiser já começar a ler, tem aqui na descrição o link para você baixar o seu livro gratuitamente no e-book. Ok? Espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Se quiser alguma informação diretamente comigo ou com a minha equipe, aqui na descrição do vídeo tem o nosso WhatsApp. Espero você no próximo vídeo.